Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Linkgola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo, série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje. E o jogo de hoje é Jumping Derby. Olha esse 3D monstruoso, meu irmão! Tá melhor que muito jogo de Playstation aí, hein? Lançado exclusivamente no Japão no ano de 1996, desenvolvido pela KID e publicado pela Naksate Soft. Vamos dar uma olhada aqui, o que é isso? O jogo todo em japonês, não tem tradução feita por fãs e tal. E ele não parece ser só um jogo de corrida de cavalo, não, mano. Que você assiste e deixa rolando, tá ligado? Enquanto eu tava preparando as coisas aqui e ficou rodando a demo do jogo, cara, tem várias corridas diferentes, mano. Você corre no próprio derby, você corre na praia, você corre na cidade. Como que a gente vai chegar a fazer isso? Eu não tenho a menor ideia, né? Porque nós estamos aqui como? Estamos aqui escolhendo o nosso cavalito. Bonitinho, coisa linda. Pega o cavalo, é esse mesmo. É isso aí, ok. E vamos ver. Vamos ver como é que é. É se a corrida é só assistir mesmo ou não. Se for só assistir, já não é mais tão legal. Mas eu acho que tem como... Ah, eu que pulo. Ah, tá. O Y, eu dou uma chapuletadinha aqui. Chapuletadinha. Eu sei que tem como pegar... As coisas no chão. Qual que é o botão que pega, meu amiguinho? Ele simplesmente parou. Parou! Pega a cenoura. Será que pra pegar a cenoura é só... É cavalo. Cansou, foi? Tadinho. Tinha que ter pego a cenoura, né? Ele tá... Ele tá triste agora. Ele tá... Ficou triste. Ele não comeu durante a corrida. Ficou... Ficou chateado. É que a jogabilidade é bem esquisita, hein, cara? Nossa, eu não entendi nada direito ali do que aconteceu. Mas vocês viram, né? Tem... Realmente é você mesmo que joga. Não é só assistir. Já é... Já é legal. Já é alguma coisa. Tem power-ups. Bem entre aspas aí. Tem cenários diferentes também, como eu pude ver. Olha, vamos ver aqui. Já tem outra coisa, ó. Então ele é variado. Ele não é só... Faça a sua aposta. Escolha o cavalo e... Fim. Não, 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 cara. Ele tem... Todo um esqueminha. Esquemoso. Eu não sei como é que pega o negócio no chão, cara. Ele... Ele tá fazendo sozinho essa porra. Ah, é o R. O R, pelo jeito... Se a gente ver uma cenureta, eu vou tentar pegar. Droga. Nossa senhora. Ó, consegui pular, hein? Ó. Eita, o cavalo dá uma freada pra pular. É, bicho. Se eu não aprender a pegar os negocinhos, não vai rolar, não. Nossa, ele não tem força nem pra pular, coitado. Coitado do meu cavalo. Não consegue. Difícil, hein, cara? Eita, jogabilidade dificiona. Mas deu pra ver, né? O gráfico até é muito bonito. A animaçãozinha ali do... Do rapaz e seu cavalo. A lasão. Uma animaçãozinha bem legal. Mas uma jogabilidade extremamente complicada. Mas tudo bem. É a primeira vez que eu tô jogando, né? Então é normal passar apuro. Mas, bom. Dos corridas de cavalo que a gente viu, esse com certeza é um dos que mais chamou atenção por ser jogável. Olha aí. Não é só assistir... Cara, que absurdo, cara. Eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam esse jogo. Vocês já tinham visto ele antes. Estão conhecendo agora aqui comigo. E a pergunta que vale. Um milhão de capote de cavalo, meu irmão. Vocês teriam. Jumping Derby. Na coleção de vocês. Ou deixa ele guardadinho lá na biblioteca do Super Nintendo, cara. Bicho. Olha, sinceramente. Eu não teria. Primeiro que corrida não é meu gênero favorito. Já não gosto. Segundo que corrida de cavalo não é uma cultura que a gente tem aqui muito forte, né? Não chama atenção em nada. Pelo menos no meu círculo social. Nunca vi ninguém que fala... Ô, você viu aquela corrida de cavalo ontem? Que top, cara. Não. Então, pra mim, não tem apelo nenhum. Tirando a capotada de cavalo, de resto, nada me chamou atenção. Apesar dos gráficos legais e tal. Mas quero saber de vocês aí. Se vocês teriam. Eu não teria. Mas se vocês têm aí a curiosidade de conhecer e jogar. Deixem nos comentários. Pra gente bater um... Trocar uma ideia e bater um papo. Beleza? E aproveite e deixa o joinha que ajuda demais o canal. É muito importante pra gente se manter vivo aqui no YouTube. Se você tá gostando do conteúdo e é novo. Inscreva-se pra receber todo o nosso conteúdo. E se você quer ajudar o canal ainda mais. Dê uma olhadinha aí no botãozinho. Seja membro. Assim você pode apoiar financeiramente o nosso projeto. E fazer com que a gente consiga se manter mais tranquilo por aqui. Mas, muito obrigado a todos que assistiram. Um grandissíssimo abraço. See ya. Tchau, tchau. Inadmissível. Oh, meu Deus do céu, rapaz. Imagina se eu pego a minha eponan. E saio correndo. E pego a epona. E vai correndo. E pula. E vai. E de repente capota com a cara no chão. Rapaz, isso não se faz com os animazinhos ali. Mas, não foi de propósito. Eu nem sabia que dava pra cair. Foi. Aconteceu. Tenha mais cuidado com os animazinhos. Eles são seres humanos. Como a gente. Tá imitando agora o Marco Luque. Shhh. Espadinha pra cima pra vocês, pessoal maravilhoso. Muito obrigado pela presença. Tchau. He 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 he. Tchau.